Atenção atleta, Brian McCauley, da Cláudio Chile, Ellen Cristina, da GF Team, Watson Gomes, da Usina de Campeões, e Nicolas Garat, da Origem Jiu-Jitsu, área de aquecimento, com a coordenadora 3. Ele segurou na mão, pô. Tem que tocar na luta, ó. Mais baixo, mais baixo. Achei, ligo. A atividade que o início da luta, hein, pô. Atenção, Pedro Henrique de Mello Coutinho, GF Team, Luiz Alberto Garcia Altis, Coab Chile, Gessé, Bualdo, Equipe Bravo, BDJ, procurar o coordenador de aquecimento, número 8. Achei, ligo. Luiz Gustavo de Souza, Namúzio BJJ, Gustavo Souza Fausto, Carson Greis Team, Maicon Machado Frotte, RigG, BJJ, procurar o coordenador de número 10. oito isso, dois e um e vai numa perna só aí, tá em casa já tá em casa ele já sentiu é volume ele já sentiu ele não aguentou o jeito de morrer ele já sentiu ele já sentiu é volume já viu que tivesse no meio, tu levado bota volume é isso aí mesmo isso pressão ele não corria pra lá no meio pra ele não correr pra fora isso veja o volume aí ele vai gostar pressão o que é isso o cara que tá lutando ele tá mais do que isso gente entra, entra quando der, entra atenção última chamada para Glad Regina dos Santos da Aliança coordenadora de número 6 o outro só foge juiz, tá lutando na área amarela, pô é isso é isso daí a gente tem a cabeça pra trás pra ele eu sou o primeiro, í você o primeiro sempre, í isso Flávio! 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 Ah... Ficou! 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 Oh meu Deus! É isso, cara Deus, a vantagem é pro outro Você que cai por cima, a vantagem é do outro Não tem vantagem do contra-golfe, não Vamos, ele cansou, não deixa ele chegar muito não Bota o braço aí, isso, vamos, ele cansou Ele cansou, tudo bem Atenção, Johnson Rodrigues Teixeira, da Carson Grace Ronaldo Brumão Barcelos, da Fabrício Jiu-Jitsu Anderson Luiz Moreira, da GF Team Comparecer a área de aquecimento com o coordenador de número 9 Ele cansou, vamos embora, bota volume Olha lá, ele cansou aí Bota volume, bota volume Isso, bota volume que ele cansou Vamos, Lico, bota volume Bota volume, bota volume Está na santa para trás, Juiz Agora tudo também, Juiz Vem, vim, 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 vim Vim, 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 vim Ele cansou, falta 4 A dieta E aí, gente, agora vamos embora Ele tem que lutar, gente Vamos, vamos, vamos Acredita no jogo Acredita no jogo O de cima não luta, juiz O de cima não luta, juiz A guarda está aberta O de cima não luta, juiz O de cima não luta, juiz O de cima não tem processo Não quer ganhar nada, não quer nada, juiz O de cima não luta, juiz O de cima não luta, juiz Atenção André Troitino, da Conexão Jiu-Jitsu William Alencar, da GFT Joel Domingues, da Hanson Grace A área de aquecimento Coordenadora de número 5 Atenção 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 Vamos, Igor, vamos, Igor. Vai, é, que o senhor quer se derrubar, amigo. Ele está se sentando intensivo, eu não luto. Vamos, Igor. Acredita aí, Igor. Ele não luta. Vamos, vamos, vem, vem. Já dá tempo, Igor. Ainda dá tempo, Igor. Aí, as tuas mãos na orelha e vai. A cu da cabeça e o Bahia vai. Atenção. Wesley Kelly, são da Silva, da Atos Jiu-Jitsu. Área de aquecimento, coordenadora seis. Acredita aí. Só um minuto, Igor. Só um minuto. Acredita aí. Aí, vai. Isso. Isso. Acredita mais um pouco, Igor. Dorme e luta. Ainda dá, Igor. Ainda dá, Igor. Vamos acreditar. Vamos, Igor. Ele cansou, Igor. Vai. 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 Vamos, isso aí. Vai, Igor. Só você luta, Igor. Vamos. Vamos, Igor. Só você que luta. Vamos, Igor. Ó a mão no meio da cara, Igor. Eu também, amigo. Vamos, um impeachment, Igor. Acredita, Igor. Vamos acreditar. Vamos, Igor. Não dá tempo ainda, Igor. Meus anjos. Vamos, Igor. Vamos. Acredita aí. Acredita, Igor. Acredita. Acredita, Igor. Vamos. Acredita. Vai. Ai, o cara só foge, o cara só foge, o cara só foge, vamos Igor, ele morreu, o cara já começa a luta indo para trás, vamos Igor, vamos, Gustavo Souza Fausto, da Carson Grace, procurar coordenador de número 8. O meu punil por nada, vamos Igor, vamos, vai, vai Igor, ele só anda para trás, vai Igor, o cara só anda para trás, não defende, não luta, vai Igor, vai Igor, vai Igor, vai Igor, Vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL